É o casal dele aqui, né? Só pra garantir, calma aí Menino, tu vai parar na frente do Rex assim Tô olhando Eu tô aqui com ele na minha cara É um giga online também, viu? E é só um adulto, um Rex adulto e um filhado Ele sai o Tops Não, o Tops não bota vindo na minha direção Fala, cremosidades! Eu sou Guino Cremoso e estamos aqui com mais um vídeo e vídeos de... The I.O. Nesse vídeo e vídeos nós estamos jogando com o top de balada... Giganotosaurus Não estou sozinho, estou jogando com Laine e Ragnarok Aqui no Prelude Realismo Tá agora? Inscreva-se no canal Tô aprendendo com o cheio de Manda Tô aprendendo com o que feres? Eu довendo com a minha vida Tô aprendendo com a minha vida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto